Oi galera, fazendo esse vídeo para mostrar que chegou mais uma atualização da Samsung Atualização de software, atualização de software mais recente, está pronto para ser instalada Instalar a noite, instalar as duas da manhã, não sei o que, versão 43 MB Vamos ver, correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos ou aprimorados e melhorias no desempenho Vamos ver, a bateria está durando um monte, vamos ver que melhoria no desempenho que vai ser essa Aqui, 80% Ih, caramba, apertei no lugar errado Eu estou olhando pela tela do celular que está filmando, daí a mão vai no lugar errado É, 43 MB é rapidinho Deixa eu diminuir um pouco o zoom Nossa, que zoom rápido Eu mal encosto o dedo na tela, o zoom já vai quase para o máximo A galera anda perguntando o tempo que demora essas atualizações, daí eu não vou apertar pause, vou gravar direto Tem um monte de gente perguntando, ah, o meu foi 5 minutos, ah, o meu foi 20 minutos, daí Para a galera ver o tempo certo da atualização Deixar gravando sem pausar aqui Se bem que está indo rápido Se bem que está indo rápido Nossa, é quase uma câmera 360 essa bolinha aqui Pega o teto do quarto inteiro É, uma coisa que eu reparei é que o Sony Xperia Z5 Que é isso que eu estou usando para filmar agora Na função 4K da câmera Não tem opção de pausar, cara Agora que eu vi isso, agora que eu reparei isso O S7, quando eu estou filmando em 4K Ele tem a opção de pausar o vídeo Que coisa, eu não tinha reparado nisso Agora que eu fui perceber A função do Xperia Z5 O S7, em Full HD, 60 frames por segundo Ele tem a opção de pausar, mas 4K não tem Dá só para Eu só tenho como dar o stop Para parar a gravação Tirar a foto E dar zoom Não tem mais opção nenhuma O S7, quando eu estou gravando em 4K Ele tem a opção de dar pausa De ligar o flash, desligar o flash Fora as funções que tem no Z5 Que engraçado Será que o hardware do Z5 não aguenta Pausar o vídeo em 4K Durante a gravação É a única explicação Será que vai reiniciar agora? Ah, reiniciou É o reiniciar É o reiniciar e depois a atualização é demorado O Samsung está melhorando bastante as atualizações Praticamente de 2 em 2 meses Está vindo um pacote de atualização pequenininho Mas está vindo Antigamente era só em setembro Eu lembro quando eu tinha o Galaxy S5 Só em setembro vinha as atualizações Ficava o ano inteiro Usando o Android do mesmo jeito Daí em setembro vinha uma atualização De 180 MB 220 MB E a Sony agora com essa interface Mais Android semi-puro Quase puro A Sony também está conseguindo mandar várias atualizações Esse Z5 aqui Veio com o Android 5.1 Foi para o 6.0 Depois para o 7.0 E agora está no 7.1 E arrumou isso que vai para o 8.0 Fora Uma média de 8 atualizações por ano Que a Que a Sony libera A Sony sempre se preocupa com atualizações De correções e bugs Eles mandam praticamente todo mês Vem uma atualização de 40, 50 MB Mas a Samsung está ficando assim também agora Começou a liberar mais pacotes de atualização Vai apertando Vai apertando o calo As empresas vão tendo que se mexer para resolver os problemas Ainda mais com os youtubers agora em cima Qualquer erro Já aparece lá 60, 70 vídeos Falando mal daquele errinho Aquele bugzinho Que apresentou Na atualização Para falar mal tem bastante gente O ruim é que quando dá elogia O povo acha que o youtuber é vendido Quando elogia Se bem que tem uns que elogiam demais Daí esses são vendidos mesmo Quando elogiam demais Daí o santo desconfia Por isso que eu gosto de ver os vídeos do Dudu Rocha O canal do Dudu Rocha Porque ele fala o que ele gostou E o que ele não gostou Deixa eu só tirar aqui para digitar assim Então todo mundo que eu conheço E assista os vídeos Vão conseguir desbloquear meu celular O dispositivo foi atualizado É, mas tem alguma coisa atualizando Agora parou A atualização do software Opa Chegando o torpedo SMS Aqui eu desliguei Desliguei a internet Chegou um SMS Oxe Oxe Olha, não quer entrar aqui, caramba Ainda está no 7.1 Opa Aqui, está puxando alguma coisa da Google Play Sempre uma atualizaçãozinha dessa Tem Tem outras coisas que vão vindo junto Aqui, mas Ah, últimas vezes já foram instaladas Versão atual Beleza Então é isso aí, galera Não foi dessa vez A Samsung ainda não liberou 7.1 Aqui, o Android 7.1.1 Olha, é engraçado Não está entrando aqui Ele entrava nesse menu antes Ixi Só que falta que vai bugar Ei, mas Verificando para a atualização Nossa, o celular está lento Agora que ele entrou naquela parte Que eu estava clicando Que nem louco Ficou lento o aparelho Olha, é porque ele está quente Nossa, está quente pra caramba Aqui embaixo 43 MB De atualização Esquentou desse jeito Caramba O que é isso? Está verificando se tem mais atualização É Impossível baixar a atualização Não é possível atualizar só Se ocorrer um erro De rede ou do servidor Tende novamente mais tarde Ah, tá bom É isso aí, galera Eu vou reiniciar ele aqui E encerrar o vídeo Eu vou tentar de novo Ver se tiver outra atualização Eu coloco no canal Qualquer dúvida Deixa nos comentários Até a próxima, galera E aí E aí